Estamos neste momento também na freguesia de Corroios, para nós podermos acompanhar todos os trabalhos que já estão praticamente concluídos nesta freguesia, no que diz respeito à sinalização horizontal e, portanto, tudo o que foi este via. A questão da passagem de peões, questões de stop em termos de marcas, portanto, das artérias principais da freguesia, foram todas elas pintadas aqui em Corroios, desde Santa Marta do Pinhal, passando por Valminhaços, Brasileiro, Roxinol, Estrada Nacional 10, o centro mais antigo de Corroios, Miratejo, foram realmente intervenções que foram aqui mantidas, quer em termos da sinalética horizontal, quer depois também na identidade de novas marcas que nós consideramos úteis e importantes do ponto de vista da segurança e que foram agora também intervencionados, portanto, estes trabalhos. Trata-se de um programa que vai trazer mais segurança, portanto, vai trazer também uma melhor proteção, portanto, de todos aqueles que circulam e, portanto, também daqueles que pedonalmente, portanto, os peões, vão sentir também uma possibilidade e um melhor bem-estar.